Música Hoje eu parei me descrever Algumas coisas sobre você Que simplesmente me deixei negar Pela emoção poder me falar No dia em que você nasceu Vindo a tua voz, a sua mãe e eu Único presente que o Senhor nos deu A realidade de Deus, o Senhor nos deu E quando você chorou Eu te ensinou uma malvada sensação Meus olhos de um anjo pequeno E não sei fazer nem minha vida, não Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou te confessar agora, minha filha Com você eu aprendi de um homem Que você é uma amiga Que se anjos mais agora É de alegria que os meus olhos falam Meu pequeno anjo que agora você indica Para mim mais feliz que minha menina Diga onde você vai Pode nos sobrar um lugar dos seus pais Mas tenho certeza que você está Perto de você, onde é que farão Como é que eu vou te pedir a dor Mas como é que eu venho a ser o seu dono E se eu só cuidar de paz E é de alegria Meu pequeno anjo que agora você indica Meu pequeno anjo que agora você indica Para mim mais feliz que minha menina Diga onde você vai Pode nos sobrar um lugar dos seus pais Mas tenho certeza que eu não sei que está Perto de você, onde quer ir mais Que se anjos mais agora É de alegria que os meus olhos falam Meu pequeno anjo que agora você indica Para mim mais feliz que minha menina Diga onde você vai Pode nos sobrar um lugar dos seus pais Mas tenho certeza que você está Perto de você, onde é que farão Não há vontade de me gerar Mas tenho certeza que eu estou pronto Eu sou só cuidar do que parecia E é de alegria 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 Perto de você, onde é que farão Obrigado.